Tiaguinho, primeiro toque na bola, cara, faz um gol, começou bem, hein? Muito importante, né? Feliz, grato pelo resultado, mas feliz ainda por entrar e ajudar a equipe do Cariri. Feliz também pelo primeiro toque na bola, feliz como gol, que nos ajudou com a vitória. Agora é trabalhar na semana, pensar no próximo jogo, e muito gratificante, né? Pra poder vir ajudar a equipe do Cariri, como já falei, feliz pelo gol. Agora é trabalhar na semana, pra que a gente, num domingo, possa fazer um bom jogo, que Deus possa nos abençoar com um bom resultado. O cara já chegou com pinta de titular, né? Assim, aquele lance pra você chegar e botar a dor na cabeça do treinador. É verdade, né? Atacante é isso, livre de gol, e é bom a gente sempre estar marcando, né? Sempre tá aparecendo o nosso nome ali na telinha, e feliz, feliz pelo gol, feliz por poder ajudar a minha equipe, o professor ter me dado a oportunidade de entrar em campo. E agora é a minha seguida, e vamos pra frente, que tem mais trabalho. Você já teve passagem pelo Cariri, naquela época, na terceira, conseguiu acesso pra Série B, e agora tá tendo essa nova chance, né? Quem sabe levar o time pra primeira divisão. Sim, é verdade, já estou aqui, anos anteriores aí, eu fui feliz também de dar acesso ao Cariri, onde fiz gol também, pra ajudar o Cariri. E é isso, é o que eu falei, né? Mas seja aqui pros meninos, independente da camisa que você está vestindo, eu sempre vou dar meu máximo, sempre vou dar meu melhor. E é isso, agora é trabalhar e vamos pro gol.